Que é surpreendente, não é? Que está na sua melhor fase de sempre. Fazendo jus a uma das minhas máximas de vida, que é Nunca Digas Nunca. Foi uma mulher que há uns anos esteve deprimida e triste e que agora está melhor do que todos nós juntos. E que será assim? E que dizem não? Hoje não se anda de mota. E que foste tu que resgataste dessa tristeza? Foi um conjunto de circunstâncias que a resgataram, inclusivamente o facto de ter acertado a certa altura na medicação contra a sua depressão. A depressão é uma doença. A depressão não é um estado de alma. As pessoas acham que é. Como é que uma mulher, com dinheiro e tão bonita... É com tudo, não falta nada, exatamente. Como é que aquele homem que tem tudo está com gripe? Exatamente. Ou com Covid, ou apanhou Covid. Portanto, há que perceber que é uma doença e, como qualquer doença, tem de se andar à procura, às vezes, da falha química, que faz com que aquele móvel depois fique direito. E ela descobriu o seu toquezinho em 2007 e, de lá para cá, ficou uma miúda jovial de 30 e tal anos. Com uma carreira no Instagram. Com uma carreira no Instagram. A dar autógrafo. Fala-se, Deus, como é que é essa relação entre alguém que é católica, como a tua mãe, e alguém que é incrível como tu? É a única altura em que... Eu já li entrevistas tuas, nomeadamente ao Luís Osório, há uns anos, em que tu dizes Fala-me, daqui a 10 anos, pode ser que eu tenha revisto a minha relação com Deus. Já reviste? Sim, eu faço... Funciono um bocadinho... Funciono um bocadinho como as precárias. Daqui a 10 anos. Fazendo revisões, a ver... Não se fala disso, quando vocês estão juntos? Não, não. Eu, às vezes, pico-a. Eu, às vezes, pico-a para ver como é que está a sua ligeireza mental. E, às vezes, são um bocado chato. Mas o meu pai fazia igual. O meu pai, que é também... Aliás, todos os homens da família do lado do meu pai somos todos hiperpragmáticos. Mas todos nós respeitamos imenso quem tem fé. Atenção. Desde que a fé faça bem às pessoas, sou o primeiro a... E à partida faz bem. Faz lindamente. E adoro. Um dia fui... Tive um espetáculo perto de Fátima e passei por lá e adorei. Adorei o ambiente. Era uma espécie de Woodstock de bondade. Sabes? As pessoas bem dispostas. Se calhar havia um outro carteirista. Também tem direito a existir. Mas é bonito. É estética. À partida estão felizes, não é? Exatamente. Estão ali. E, portanto, eu acho que a religião, desde que faça bem às pessoas, é algo de maravilhoso. Agora, verdadeiramente, eu não preciso ainda de ter fé. Eu acho que a fé é também uma maneira física, que é o mesmo tipo de pipo de panela de pressão. A minha panela de pressão, como cozinha a lume muito, muito baixo, não precisa de que o gás seja deitado fora. A maior parte das pessoas, mais propriamente, 96% da humanidade tem de ter pipo, senão rebenta. E ter pipo é... passa forçosamente pela fé e não se pode pensar muito. Porque se tu começas a fazer perguntas, acontece como acontece com a minha mãe. Fica furiosa. Ah, está-se tu com as tuas coisas. E vai-se embora. Deixa-te estar ali a ver televisão e vai para outro sítio. Porque, efetivamente, se reparares, Deus está sempre bem na história. Pede-se para a coisa acontecer. A coisa acontece, muito obrigado. A coisa não acontece. Tudo bem. Mas a pessoa não morreu. Sim, sim, foi o Senhor que chamou-se para junto de si. E está tudo bem na mesma. E ainda bem que assim é que é para as pessoas serem todas extraordinariamente felizes. O que eu não suporto é que se use Deus como argumento para praticar coisas perversas. Faz-me um bocadinho de confusão na democracia americana. Eu adoro a América. Adoro. Mas faz-me confusão que a palavra God esteja sempre em uma vida. Não sei o que é só help me God. God, não sei o que é God, não sei o que. E o God é o God do Biden, é o God do Trump, mas também é o mesmo God da extrema-direita, mas também dos malucos da extrema-esquerda. Portanto, aquilo é o God. Há God para toda a gente e todos eles têm a sua interpretação de God. Por isso, não vale a pena discutir. Assustam-te dos extremismos? Não, até há extremismos que são muito interessantes. Em Portugal, por exemplo. Em Portugal. Os da direita e os da esquerda. Eu acho que em Portugal o extremismo verdadeiramente perigoso de que eu me lembro foi na fase em que houve crimes de sangue em nome de coisas políticas. FP 25, que eu... Sim. Essa fase lembra-me de ser um bocadinho... Terrorismo. Terrorismo. Isso. E também me lembro de no ancião regime, quer dizer, mandar matar o general Alberto Delgado não é muito agradável. Claro. nem é de pessoa muito educada. Não é só humilhar E aí eu... Obrigado.